Cheguei, amores delícias da minha vida, tudo bom com vocês? Filó doceira da terra, olha só, comadre, compadre, está precisando de uma receita aí para ajudar a cuidar do seu cabelo? As pontas estão ralas? Hum, não cresce de jeito nenhum? Está desidratado? Você sofreu corte químico? Está emborrachado? Então nem lhe conto, a receita de hoje é porreta de boa, vice? Você vai amar. E eu estou achando que se você segue Coisas de Filó, você tem todos os ingredientes aí em casa. Mas antes, olha só, deixa um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Aqui no Coisas de Filó, a gente aprende se divertindo e com energia lá em cima. Mas para receber todos os meus vídeos no YouTube, é preciso estar inscrito, com o sininho ativado e selecionar em receber todas as notificações. Filó doceira da terra. Olha só, eu tenho um recadinho para te dar. Ó, psiu. Que isso, Filó? Psiu. Fica quietinho. Silêncio. Você anda contando aí para as pessoas todos os seus planos e os seus projetos? É por isso que não dá errado. Aliás, é por isso que dá errado. Não dá certo, sabe por quê? Você anuncia para todo mundo. E já te falaram que tem, infelizmente, nesse mundo, aquelas pessoas que desejam mal para a gente. Tem sim. Então, olha só, fique de biquinho calado. É, coloque fé, foco, força, esforço, né? É determinação que tudo fluirá na sua vida. Pense nisso. Pense se você não anda, ó, falando demais. E agora sabe o que você faz? Quieta. E lá, doceira da terra. Olha só. É muito fácil a receita. É um pré super nutritivo que faz crescer o seu cabelo, encorpar mais, engrossar e deixar com as pontas aí, ó, muito bonitas. Você vai precisar de duas colheres de sopa, de uma máscara capilar, da sua preferência, certo? Você vai precisar também, ó, só da gema de um ovo. Gente, o ovo é o segundo melhor alimento do mundo. É muito rico mesmo para fortalecer os fios. Então, você pega aqui, ó, e desmancha a gema. E aí, você vai colocá-la junto com a máscara capilar, certo? Feito isso, você vai pegar o mel. Nós iremos usar uma colher de sopa do mel, certo? Se você tiver aquele melzinho lá da roça, um melzinho orgânico, um melzinho puro, é perfeito, certo? Olha só, vai colocar uma colher de sopa do mel. Aqui nós iremos colocar também uma colher de sopa do óleo de rícino. O óleo de rícino é a mesma coisa que o óleo de mamona, certo? Acelera o metabolismo, acelera o crescimento do cabelo, certo? Ajuda aí os fios a pararem de quebrar. O óleo de mamona é um óleo vegetal potente e forte para acelerar aí o crescimento do cabelo. O que você deve fazer? Você vai misturar bem, certo? Misture bem, bem mesmo. Por que que ele é chamado super pré-nutritivo? Porque você vai fazer antes de lavar o seu cabelo, certo? O cabelo pode estar seco e sujo. Você vai pegar, misturar bem, vai passar aqui, ó, esse produto, essa mistura, desde a raiz até as pontas. Vai colocar uma touca e vai aguardar aí 40 minutos. Depois, você vai lavar com shampoo, vai enxaguar primeiro, tirar toda essa mistura. Vai lavar com shampoo, certo? Para não ficar o cheirinho do ovo. Vai enxaguar e vai condicionar e finalizar como você tem costume. Essa mistura, você deve fazer duas vezes na semana. Gente, vocês não têm noção de como ficará o cabelo de vocês. Olha aqui o cabelo da Filó, tá forte? Cabelo, gente, é como uma planta. Você tem que cuidar dele desde a raiz até as pontas. E ter sempre aí, mantendo ele hidratado, bem cuidado, né? Como se diz, a plantinha, quando ela tá ficando com umas pontinhas, umas flores e umas folhinhas feias, feias, uns galinhos, você não corta. De vez em quando, corte a pontinha dos seus cabelos. Tem que cuidar. Filó, do céu, eu nunca imaginei um trem desse, mas é porreta de bom. Com mar, mas é bom mesmo, viu? Olha só, corre no meu Instagram agora, está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial, no TikTok Coisas de Filó Oficial. Não se esqueça de me dizer aqui de onde você tem me assistido, me ouvido, cidade, país ou estado, que eu quero sempre te conhecer melhor. E não se esqueça, por favor, compartilhe no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, porque olha, Coisas de Filó tem mudado a vida de milhões de pessoas, viu? E pode mudar a sua também, e de alguém que você ama, ó. Um beijo bem carinhoso da Filó. Deixa aquele joinha, um coraçãozinho, e olha só, recebe aí o meu coração, porque esse canal foi feito pra você. Bye!